Música 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 O que é a sua insulta? Eu sou uma pessoa que tem muito mal a dizer as insulta, porque, finalmente, há muitas coisas que servem de insulta, que eu acho que é tudo bem estimado, mesmo como a merda, eu digo, eu acho que ela existe, porque isso permite reciclar as coisas que não se servem. Não é necessário, não é necessário, então, depois, há outros insultos, eu não sei, é o sexo de femme, ou, às vezes, às coisas também, isso pode ser uma insulta. Bom, então, eu digo, mas, mas, tem algo de insulta, então, o que eu digo como insulta, em fato? Eu não sou uma mulher à insulta, eu du mal à insulter. Eu digo, mas, por que... Oh, mas, por que... Mas, depois, eu digo, mas, a prostituir, isso é um trabalho que já existiu, e eu não falar da macros, das mulheres que são eliminadas, lá, nas países doeste, droguas, obrigadas, tabacadas, e tudo isso, não. Mas, por que, 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 por que. Por que, por que, por que, por que, por que. Isso aqui que é considerado como mal, tudo o que toucha em cima da cintura a terra, o sol, o dsou, é o diabo, e o Deus, o bem, é o céu, tudo o que é incarnado, etc. Eu não me sento muito naquela opção, então é verdade que as insultos são um pouco problemáticos. Tem uma música que você está fazendo de fredonar, ou que você está passando na cabeça, que você está fazendo de siffrar na doura? Ah, sim, tem uma música que você está fazendo... Mas é verdade que agora eu tenho mal à você citar, porque o que me aconteceu é que com a morte de meu parceiro Fred Chichin, eu não tinha tanto vontade de cantar assim, como você está dizendo, ou na rua, ou na rua, ou... Eu chante na escena, eu chante, digamos, de maneira profissional, quando eu busco minhas músicas no studio... Então, agora eu tenho perdido um pouco, mas eu perdido um pouco de cantar... Para mim, como assim... Você sabe que isso vem todo mundo, como assim... Como assim... Ou lala, ou lala... Isso vem um pouco... É também porque eu me trein à uma certa disciplina, de praticar um pouco a guitarra, de chanter Então, quando eu me feio, é como uma pompa, quando eu me fizer, mesmo que eu não queria, Quando eu desco, nós estamos muito bem... E então, você está falando em um pouco... E aí, isso vem, tudo vem... Isso é agradável também para vocês de ouvir o que eu posso dizer. Agora, eu sou uma dame, uma senhora, e é claro que eu conheço muitas coisas da vida. Então, eu gosto de compartilhar algumas coisas que eu acredito, uma certa sagesse, digamos. Porque com o tempo, como nos jogos de vídeo, se monta em palio e se resta um êtere vivante e não completamente escléroso ou tudo ratatine. Eu quero dizer, eu conheço mais coisas, eu conheço mais coisas, eu vi coisas, eu compartilhar coisas. uma aventura para isso, uma vida maravilhosa de evoluir, a mudar, mesmo com os pequenos detalhes, não é nada, não é grave. O que você possederia como isso de mais cher? Bem, minha própria vida, eu acho. E depois, a vida das outras, das pessoas que a gente ama, é ainda mais é ainda mais cher. Porque a gente se conta quando as situações muito difíceis, você sabe, você diz, eu vou torturar você ou eu vou torturar o seu filho? Eu vou torturar-me, ou o homem que você ama, ou... Eu não sei exatamente, mas são coisas como isso, é isso que a gente mais a mais a mais a mais a mais. Est-ce que você tem uma última pergunta? Uma devise? Na vida, há de proverbes, como na Fábio de La Fontaine, há de devise, se você quiser uma única devise, não funciona para tudo. Isso é só, não funciona para tudo. Eu não acredito que há uma devise que funciona para tudo. É o totalitarismo, não sei. Não sei, não existe. É mesmo em ciência, há talvez, mesmo linha de direita, eu acho que eu fiz em 6ème, eu me lembro, eu me lembro, quando eu fui ao licei, eu falava da definição da linha de direita, então, tem um lado extraito, mas em mesmo tempo, a gente sabe o que é que é que é que a linha de direita, pois, eu me lembro assim, eu me lembro, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, então, não tem que me lembro, mas está tudo. Você vê, Então, isso era uma ideia abstraita, tudo sendo uma ideia concreta, e, sobretudo, ela estava à ação direita, mas como ela era infinita e que o espaço era em curva, a direita, finalmente, era curva. Então, isso era a folia das matemáticas, e que, justamente, havia vários axiomas que pouvaient colabitar e que havia l'air de ser contradictorias, e é por isso que nós adoramos Alice ao Pays de Merveu e Lévis Carole, porque uma coisa pode ser e uma outra em mesmo tempo, etc. Então, tem que se encontrar, depois, em tudo isso. Bom, eu vou deixar você se encontrar, e eu também vou continuar a tentar me encontrar. Catherine, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. tchau, tchau, Român, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau e espero que você